Um sonho que há muito tempo já estava nos planos, se tornou realidade no dia 23 de dezembro de 2014. A inauguração do Instituto Projeto Neymar Júnior, localizado na Praia Grande, litoral de São Paulo. Após meses de preparação para a consagração oficial, o local nem parecia o mesmo. Havia tendas, grades, uma proteção por cima dos gramados, além do grande palco e das decorações por todo o prédio principal. Tudo foi muito bem preparado para que fosse possível a realização dos shows de inauguração do Instituto e para que o povo pudesse aproveitar ao máximo o evento. Grandes parceiros ajudaram na realização desse sonho, como a Soccer Grass Pisos Esportivos, que instalou o gramado sintético, referência mundial em qualidade. Diversos veículos e sites de notícias nacionais e internacionais tiveram a oportunidade de realizar uma visita técnica pela estrutura do local e de transmitir todo o evento. Para a melhor apresentação do projeto, foi organizada uma coletiva de imprensa. Estavam presentes na mesa Neymar da Silva Santos, pai do Neymar Júnior, o prefeito da Praia Grande, Alberto Mourão, além do advogado do Instituto e dos diretores administrativo e financeiro. Também se sentaram à mesa o vice-governador Márcio França, o vice-presidente do Futebol Clube Barcelona, Ramon Cierco, e o diretor da Fundação Barcelona, Joseph Cortada. A verdadeira festa começou logo após o término da coletiva. Alguns famosos deram entrevistas e tiraram fotos. Entre essas figuras era possível encontrar Fernanda Pais Leme, César Cielo, Laís Souza, Anitta, Aline Barros, Alexandre Pires, entre outros. O vice-presidente da República, Michel Temer, também deu a satisfação da sua presença. Antes do início dos shows, uma celebração de introdução foi feita, reunindo os responsáveis pela realização desse sonho. Neymar Júnior subiu ao palco com toda a sua família, para declarar a importância dessa iniciativa. Ao final das apresentações, os convidados foram se retirando para o encerramento da noite. Foi um dia especial para todos, que abriu as portas de um projeto que promete mudar a vida de muita gente no Jardim Glória. Obrigado.